Fé em Deus minha família, boa pra nós, mais um vídeozão no Arai pra vocês Rapaziada, hoje a gente vai trocar as molas do Civic aqui Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo de como fazer Mas antes de tudo já se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, tamo junto Corta aí família, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui É soltar as rodas e levantar o carro, beleza? E aí depois cavaletar os dois lados Pessoal, o carro tá levantado aqui ó Cavaletamos lá né, tudo certo Se você quiser até colocar o macaco aqui no meio ó Já vai dar certo Aí você vai colocar o macaco ó Aqui nessa bandeja traseira aqui, tá vendo? Bem aqui embaixo ó Vai colocar o macaco aqui ó O macaco, se quiser fazer da forma fácil tá? Na verdade aqui ó, não precisa nem tirar a roda do carro pra trocar essas molas traseiras aqui ó Mas se você quiser em casa ter mais visibilidade pode tirar a roda também Mas aqui a gente não vai nem precisar tirar a roda Colocou o macaco ali Vai levantar ó A mola já tá levantando lá ó Aliás Comprimindo Beleza? Aí vai soltar o parafuso ali ó Do amortecedor, é um 14, parafuso 14, tá vendo? O amortecedor lá ó, se vocês verem ó, ele já saiu do centro Aí você vai baixar o macaco Vai baixar o macaco aqui ó, a única coisa que segura a mola lá Aí pessoal ó, a gente vai pegar esse cabo de força aqui, tá vendo? É um cano ó Tá vendo aqui já tá solto, a mola aqui, ela já tá solta praticamente Só que ela não sai porque ainda a suspensão traseira tá toda presa ali ó, mas a gente não quer desmontar tudo pra cair tudo Porque além de dar mais trabalho pra montar, vai demorar bem mais Então, você vai pegar o cano aqui ó, e vai colocar ele bem aqui ó E vai apoiar na longarina do carro, lá na frente Lá na longarina do carro, lá na frente Presta atenção pra não pegar nenhum cabo ali ó Cabo de freio de mão, fluido de freio, não pegar em nenhum lugar, tá? Tem que pegar no ferro, lá na longarina do carro, lá na frente Outra coisa, aqui ó, é o tanque de combustível Então nada deve ser forçado ali, esse tanque é de plástico Se você colocar qualquer coisa ali e tentar forçar pra baixo, vai estourar o tanque Então, beleza ó, colocou aqui ó Aí você vai vir e vai forçar pra baixo ó Forçou pra baixo ó, tá vendo? Olha a mola ó Ó, tô forçando pra baixo, com a mão só, filmando aí Forçou aqui ó, a mola já vai sair A mola já vai tá solta Aí tiramos a mola lá ó Olha a diferença aqui ó Olha a diferença de uma esportiva pra uma original ó Tá vendo? Olha a altura dela aqui ó Essa aqui é esportiva, essa daqui é original Tirou uma, só colocar ali no suporte de plástico De plástico não, de borracha Lembrando que as molas desse carro aqui ó Você não consegue cortar ela, por exemplo Cortar pra deixar o carro mais baixo Por quê ó? Porque aqui na ponta ó Ela é liquidal Ela é liquidal, isso mesmo Ela é mais fina aqui e mais fina aqui E aqui ela é grossa Então, se você corta, você não consegue encaixar aqui nesse suporte de borracha Então não dá Ou você coloca uma suspensão preparada ou mola esportiva mesmo A borracha é um pouco ruim de entrar lá, pessoal Na bandeja ali ó Então passa um pouquinho de detergente mesmo ó Só pra facilitar Não pode passar graxa, tá? Porque a graxa ela vai ficar lá E aí a borracha fica boba É só detergente pra entrar mesmo Porque depois você bate água e tira o detergente Aí ela encaixa, ela fica fixa na borracha, tá vendo? E o cano mantém aqui, que a gente ainda vai usar Pra não inverter o lado da borracha, tá? Então ela tem um lado certo, uma borracha fica embaixo, a outra em cima Aí, pessoal, essa mola aqui como ela é maior Ela não vai entrar lá direto Mesmo se você forçar Então a gente vai precisar encolher a mola aqui Então a gente vai utilizar o encolhedor de mola aqui Só pra dar uma baixada nela Pra ela entrar mais fácil lá Então aqui, pessoal, o encolhedor sempre com a haste virada pra baixo Se você faz ele pra cima Quando você for colocar a mola lá, ele não vai entrar Então sempre virado pra baixo A gente tá utilizando o pneumático aqui Mas se você for com aquele manual é a mesma coisa Aí, ó, o encolhedor passou lá Você vai forçar só um pouquinho Encaixou? Encaixou aqui, pessoal Agora você vai soltar os encolhedor Encolhida mesmo, pessoal Não solta ainda os encolhedor, tá vendo? Essa borracha aqui, ó Ela tá fora do prato, tá vendo? Mas não tem problema Aí com a mola encolhida mesmo Você levanta de novo a bandeja ali com o macaco, ó Pra quê? Pra colocar o amortecedor no lugar certo, ó Tá vendo lá? O furo já entrou certinho, ó Ficou certinho Apontou o parafuso lá Solta os encolhedores de mola agora Pronto Aí, pessoal, tá no lugar Agora é só apertar ali o parafuso do amortecedor E tocou Aí, pessoal, pronto A mola tá no lugar, ó Aí lembra que eu falei ali da borracha? Ela já encontrou ali no prato Ela vai, quando baixar o carro Ela já vai ficar certinho aqui a borracha, ó Aí, rapaziada Finalizou lá a traseira Agora a gente vai começar a frente aqui Primeira coisa Levantar o carro Tirar a roda, beleza? Aí aqui, ó Você vai tirar essas duas guarnições aqui, ó Essa fica em cima do telescópio ali E essa fica aqui na frente Vai tirar as duas Que a gente vai precisar soltar, ó Esses três parafusos aqui, ó Um, dois, três Cuidado com esse caninho aqui Esse caninho aqui é do esguicho ali, ó Então afasta ele Pra quando eu colocar a chave aqui Não rasgar, beleza? Aqui, ó Vocês vão precisar soltar O caninho do flexível Esses dois parafusos grandes aqui, ó É uma chave 22 Esses dois 22 aqui Você vai precisar soltar O caninho de freio Vai soltar a bieleta aqui também, ó Tá vendo a bieleta? Só a parte de cima aqui Vai afastar ela Vai tirar aqui, ó Esse chicote aqui do ABS Beleza? Vai soltar ele aqui, ó Vai tirar essa travinha aqui, ó E aí Aí a gente solta lá em cima E aí sai essa peça aqui completa Tá vendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você desencaixar. Depois, por exemplo. Você consegue montar. Sem perceber que está desencaixado lá. E aí você vai sair com o carro. O carro não vai andar. Sem falar que pode estragar. A trizeta lá. E a flange do câmbio. Então. Deixa isso aqui. Apoiado. Para que? Para esse eixo não vir para fora. Então ele tem que ficar sempre para dentro. Está vendo? Aqui já está solto. Então aqui é bem simples de soltar. São dois parafusos aqui. O da bieleta. E os do sensor aqui. Já a torre aqui do amortecedor já sai. Eita. Poxa, mano. Seu homem se apertou, né? Não pode nem apertar desse jeito não. Quase que é um. E aí, rapaziada. Soltou esses três 14 aqui, ó. A torre já vai sair. Viu aí? Ela sai completa. Certo que também já é trocar os kits. Os amortecedores para montar bonitinho, mas... Ah, e lembrando que aqui é importante. Esse coxinha, ele tem lado, tá? Então cuidado. Na hora de desmontar. Se você for desmontar na sua casa aí ou na oficina. Os dois de uma vez. Cuidado que esse coxinha aqui, ele tem lado. Esse coxinha não, né? Como que é o nome? O batente. O batente tem lado. Aí aqui, ó. Agora vamos encolher a mola. Para poder soltar lá o batente. Aí, ó. Encolheu a mola. Aí aqui, ó. Já fica livre. Entendeu? Aí aqui, pessoal. É uma chave 17, ó. Vai soltar ela e já vai tirar o batente. E a mola já sai. Cuidado que essa borracha aqui também tem lado. Soltou ela aí, ó. A mola já sai. Não vai trocar batente aqui em nada. Vamos soltar aqui, ó. Olha a diferença de altura de uma para a outra, ó. Essa daqui é esportiva. E essa daqui é original, tá vendo? Olha a diferença do tamanho. Essa aqui tem quase dois anos a mais. E aqui também, ó. Da mesma forma da traseira, você não consegue cortar, ó. Tá vendo? Que ela é iliquidal, ó. Ela aqui na ponta, ela fecha. Se você corta, aquele coxinho, ó. Aquele batente lá, ó. Ele não entra na mola. Porque fica maior aqui o arco, entendeu? Aí, ó. Mola encolhida. Você vai colocar. Certinho. Vamos colocar a borracha estourada mesmo. Que o dono não quer trocar. Que a borracha, ela tem um lado certo. Então, ela dificilmente você vai conseguir montar errado, tá? Porque ela já tem um lado da mola onde ela entra. O que você tem que se atentar sempre é se esse batente aqui tá bom, ó. Se ele tiver estourado, aí fala pro dono, hein. Que tem que trocar, entendeu? Esse aqui ainda tá bom, ó. O batente ainda tá bom. Tá funcionando. Montou aqui. Aqui que a gente fez, ó. Aqui já tinha uma marca, tá vendo? Essa marca aqui, ó. É uma marca feita, tá vendo? Com tinta, ó. Indica o quê? Que o batente fica nessa posição lá do roda. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma posição, mas ele não é centralizado. Tá vendo, ó. Ó como que é, ó. Então, na hora de desmontar, é bom também você fazer uma marca pra se basear na hora de montar. Isso aí. Agora coloca aqui, ó. Colocou aqui, aí você vem com a porca aqui em cima, ó. Olha aqui, do trabalho, hein. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Antes que eu... Colocou aqui, ó. Você vem com a porca pra segurar. E aí, rapaziada? Ó, segurou aqui, ó. Você vai deixar aqui só pra torre ficar segura. Aí você aperta aqui embaixo, ó. Processo inverso mesmo de desmontagem. Então vai colocar essas duas porcas aqui maiores. Encaixa a bieleta ali. E aí tá pronto. Basicamente é só apertar mesmo os parafusos. Religar o sensor. Vamos finalizar aqui a montagem e já mostro pra vocês. Mas não tem segredo nenhum. Vai encaixar aqui, ó. Apoia lá em cima, deixa solto mesmo. Aí você encaixa esses dois parafusos. Aperta os parafusos. Aperta a bieleta. Coloca o sensor de novo. Prende o caninho de freio. E pronto. E aí, termina de finalizar. Apertando os de cima aqui, beleza? Aí, ó. Finalizou aqui, pessoal. Apertou aqui. Já colocamos a roda. Tudo certo. Não esquece as guarnições aqui, ó. Essa guarnição vai aqui. E essa daqui vai aqui. Beleza? Reisado. Aí, pessoal. Não vou filmar fazendo os dois lados. Os dois lados são o mesmo processo, beleza? Filmei um dianteiro e filmei um traseiro. Só seguir esse passo a passo aí que dá pra montar tudo. Rapaziada, finalizado o civicão. Colocamos aí a suspensão original, ó. Voltamos as molas, né? E aí, tá finalizado. Se você gostou do videozão aí, se inscreve no canal. Deixa aquele like pra nós. Tamo junto. Cê é louco. Meu Deus.